Fala turma, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, está correndo para tentar aprovar o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil, né? Os bingos, o jogo do bicho, o cassino e etc. E a grande dificuldade que ele está tendo é a oposição da bancada evangélica. E eu queria falar um pouco sobre esse tema. E é um tema difícil de falar, né? Como é difícil o tema das criptomoedas. Um tema que quando eu falo eu sei que imediatamente tem um monte de gente que se coloca ali contra a minha fala, vem super agressivo e etc. Até porque são pessoas que estão envolvidas já com o tema. Nas criptomoedas, a quantidade de pessoas que está hoje investida, se é que dá para chamar isso de investimento, nessas pirâmides, em golpes, nessas promessas enormes de que as pessoas vão ficar ricas, é um número enorme de pessoas. E é muito difícil a gente dissociar aquilo que a gente torce para acontecer daquilo que a gente acha o correto, certo? E avaliar uma coisa de uma maneira sem viés, né? Então, com jogos de azar é assim também, né? Hoje em dia, essa questão das apostas ficou tão grande, mas tão grande, que é isso aí. Jogo de futebol, as propagandas são todas de sites de apostas. Quando você entra na internet também, os principais banners são de sites de apostas. As pessoas, elas são muito ligadas nesse lance de acreditar que elas podem ali sair do sofrimento delas, da situação difícil financeira, da pobreza, num passe de mágica, né? Só que eu sou absolutamente contrário, absolutamente contrário a você legalizar os jogos de azar. Os cassinos, o jogo do bicho, esses sites de apostas e etc. E por quê? Eu volto para aquele meu livro, né? O Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, onde eu falo muito sobre riqueza, né? Quando a gente está falando de jogos de azar, de apostas, o que você está falando é um processo que é pura e simplesmente uma transferência de uma riqueza já existente, de várias pessoas, né? Para um indivíduo ou um grupo, né? Que vem de sonhos, vem de mentiras, vem de esperança, né? E enriquece com o empobrecimento de todos os outros. Você pode enriquecer, né? Com o enriquecimento das outras pessoas também. Você pode gerar algo novo, você pode plantar alguma coisa, você pode construir algo, você pode prestar um serviço, né? E enriquecer não necessariamente significa que você tenha mais posses, mas você pode fazer algo que torne as pessoas mais sábias, você passa para elas um conhecimento que pode ajudar elas a transformar a vida delas. E aí, com essa riqueza que você está gerando, né? Você fica com um pedaço dela e aí você enriquece, todo mundo enriquece. O jogo de apostas é exatamente o contrário disso. É você arranjar um monte de pessoas que vão acreditar numa mentira, né? Que vão acreditar numa esperança vã, né? E vão perder o seu dinheiro ao longo do tempo. Na média, sempre perdendo dinheiro para você poder ganhar. Tem um livro, e eu falo sobre esse assunto, eu já gostei muito de estudar sobre esse assunto, e até alguns jogos que não são considerados por muitas pessoas jogos de azar, por exemplo, o pôquer, né? Porque o pôquer é um jogo que as pessoas acreditam ser um jogo de técnica, de inteligência, etc. E tem mesmo, tem muita estratégia ali, tem matemática, tem estatística, tem tudo isso. Então não é um jogo que é simplesmente você sortear uma bolinha e acertar que você escolheu ali. Não é assim, né? Mas tem uma frase nesse livro que é meio que o principal livro sobre o pôquer. É um livro enorme aqui que tem quatro ex... não, dois ex-campeões mundiais na época, né? Quatro dos maiores teóricos, e esse autor, o Dolly Brunson, que era, enfim, e é ainda, não sei nem se está vivo ainda, um dos caras mais conhecidos nesse mundo do pôquer. O livro chama Super System, A Course in Power Poker. E eu nunca mais me esqueço de uma frase que eu li no começo do livro, onde ele fala o seguinte, toda mesa de pôquer tem um pato. Se você demorar muito tempo para descobrir quem é o pato, cuidado, porque o pato é você. Então, no jogo de apostas, o pato são aqueles que estão apostando. Nenhuma riqueza está sendo criada, nenhum alimento está sendo produzido, nenhum computador está sendo montado, nenhum serviço que faz a vida das pessoas melhor está sendo prestado. simplesmente estão vendendo uma mentira que você pode, com aquilo ali, ser, enfim, sair de uma situação de depressão, de tristeza, de pobreza, de dificuldade financeira que você está vivendo. Não existe, não existe, em lugar nenhum do mundo, um grupo dono de apostas, de empresas, de apostas, de jogos de azar, que tenha ficado famoso porque foi um grupo que contribuiu para o bem-estar da sua comunidade, que investiu em causas que tornaram a vida das pessoas melhor. Não existe. E não existe também, em lugar nenhum, um grupo de pessoas que conseguiu melhorar de vida por causa das apostas. As pessoas ficam viciadas nas apostas, as pessoas perdem o dinheiro que não tem nas apostas. As pessoas estimulam essa esperança que vira frustração, que vira vício, que vira depressão e que destrói vidas, relacionamentos e etc. Então, a gente pegar um deputado, presidente da Câmara e dar pressa, dar pressa para um caso como esse, num país que está tão destruído. E aí o argumento dele é o seguinte, não, porque isso vai... o pessoal já faz mesmo e vai gerar impostos. Então é o seguinte, se o pessoal já faz e vai gerar impostos, então tem várias outras coisas que o pessoal já faz, vai gerar impostos, mas que pelo menos torna a vida de algumas pessoas melhor. Por exemplo, a maconha, cannabis, isso aí. Todo mundo não já faz? Todo mundo não já usa? E se a gente legalizar isso? Isso não vai gerar arrecadação de impostos? Só que no caso do jogo de azar, a vida de todo mundo que participa dali fica pior, porque se não ficar pior, o dono do negócio não lucra. No caso da maconha, as pessoas vão poder se livrar de dores, as pessoas vão poder voltar a ter apetite quando elas estão fazendo um tratamento para um câncer ou para alguma outra doença muito séria. As pessoas vão poder tentar diminuir os efeitos de Alzheimer, Parkinson e de outras doenças que existem estudos que mostram o efeito da maconha no tratamento dessas doenças. Enfim, você pelo menos tem alguma coisa de bom, junto com o imposto, e junto com os outros benefícios que são associados à legalização do jogo de azar. Inclusive esse argumento de que, poxa, já tem, todo mundo já faz, por que não prioriza esse então? Bom, eu lhe digo, quem você acha que são as pessoas que vão estar por trás desses grandes grupos de apostas, que vão construir esses cassinos, que vão ganhar dinheiro em cima dos pactos, que vão ganhar dinheiro em cima do vício, que vão ganhar dinheiro em cima da destruição de várias vidas, da destruição de várias riquezas? Ah, será que são amigos do Lira? É uma pergunta, não é uma afirmação. Será que são amigos do Lira? Será que são grupos ligados ali ao Centrão? Será que já está tudo combinado? Será que já está tudo combinado e repartido e dividido? Enfim, ficam aqui perguntas no ar. Eu sei que é um tema difícil, eu sei que vários são apostadores, e torcem para isso ser legalizado, nesse mundo onde a gente pensa no nosso primeiro e depois no coletivo, mas eu queria deixar aqui uma posição polêmica, eu sei, mas absolutamente contra essa questão dos jogos de azar. Tá bom? Um abraço para todo mundo e bom dia!